Olá, seja muito bem-vindo, você que está no nosso YouTube Band News FM Rio, e o terceiro episódio do Manancial Talks, hoje vamos falar do projeto Replantando Vida. Estamos aqui no quarto andar da sede da CEDAI, no Manancial, que é um espaço para inovação, para debate dessa questão socioambiental, e esse projeto, já somente nesse ano de 2022, já colocou aí, digamos, na distribuição, mais de 200 mil mudas. Para bater um pouco um papo com a gente, para explicar um pouco mais sobre o que é o Replantando Vida, e para trazer também outras projeções daqui para frente, está aqui o Alan Abreu, que é engenheiro florestal da CEDAI, e toca esse programa com toda a maestria. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lacerda. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre o Replantando Vida, que é um orgulho para todos nós que trabalhamos na CEDAI. É um programa que une a ressocialização de pessoas em cumprimento de pena com a restauração florestal. Duas pautas super importantes aí da nossa sociedade, e que a gente precisa avançar muito, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, com as pessoas que estão cumprindo pena, tendo oportunidade de trabalho, geração de renda e inclusão social, e ao mesmo tempo protegendo os nossos mananciais, de onde vem a água que abastece as nossas cidades. Também com a gente o Tiago Piccolo, que é co-CEO da Regreen, uma empresa que está começando agora, o Replantando Vida tem mais de 20 anos já de atuação, e a Regreen está começando agora, inspirado um pouco no Replantando Vida, e quem sabe, num futuro tão breve, os dois podem se convergir e a gente ter aí frutos sendo colhidos, plantados e replantados. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Queria começar agradecendo ao pessoal da CEDAI pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão interessante e importante com o Alain. De fato, a Regreen nós temos uma ambição muito grande de fazer restauração em escala e com qualidade no Brasil, para o mundo, para atacar um dos nossos maiores desafios da geração como um todo, que são os desafios climáticos que a gente encontra. Agora, Alain, começar contigo, explicando um pouco mais do Replantando Vida. Como surgiu lá atrás, há 21 anos, como é que foi começar e agora, né? Quando você pega esses 21 anos, o que a gente tem nesse caminho aí? Os desafios e o que vocês também conseguiram colher. Então, Lacerda, o Replantando Vida, ele nasce lá em 2001, né? Diante de uma necessidade que a empresa tinha em mão de obra para serviços gerais mesmo, né? Obras de rua, enfim. É uma coisa mais específica. E o Alcione, que foi quem começou, idealizador do programa, né? Ele traz como opção para suprir essa necessidade de mão de obra o trabalho prisional. Hoje, a CEDAI é a empresa que há mais tempo trabalha com a mão de obra prisional no estado do Rio de Janeiro e é a que mais gera oportunidade de trabalho no Brasil, né? Então, a gente sai lá de 2001, num momento em que o Brasil tinha uma população carcerária de pouco mais de 130 mil pessoas, né? 130 mil pessoas. Hoje, em 2022, a gente tem quase 800 mil pessoas encarceradas. Então, se esse tipo de trabalho, de gerar oportunidade de trabalho para pessoas em cumprimento de pena era importante lá em 2001, hoje é ainda mais, né? E eu sempre costumo fazer uma reflexão que o Replantando Vida, ele é importante para essas pessoas que estão recebendo essa oportunidade de trabalho, de geração de renda, mas é importante também para a empresa, né? Para a gente, enquanto funcionários, ter essa vivência, para que a gente possa deixar de lado um pouco o preconceito que existe na sociedade, né? Eu falo por mim mesmo, eu venho de Minas Gerais, de uma cidade muito pequena, chamada Tocantins, que fica na zona da Mata Mineira, e nem delegacia tinha na cidade, né? Para você ter uma noção de que uma cidade é pequena. E eu venho para o Rio de Janeiro, e aí, né, vou estudar, fazer engenharia florestal, e aí surge a oportunidade de fazer um estágio na CEDAI, né? Para se trabalhar com os viveiros florestais. E aí eu falo assim, ah, mas só tem um detalhe, é trabalhar com a mão de obra prisional. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu preciso dessa bolsa. Rio de Janeiro, né, todo... A gente escuta a Band FM toda manhã, sabe como é essa realidade do Rio de Janeiro. Mas eu falo, ah, vamos lá, precisava da bolsa, né? E aí quando você chega, você vai trabalhar com essas pessoas no dia a dia, e vão caindo esses preconceitos, né? Porque o preconceito, ele só existe pela falta de conhecimento, pela falta de vivência. E isso, né, esse preconceito, ele foi caindo, e a gente vai entendendo que a gente... Que são pessoas normais, que cometeram, né, um delito, cometeram um crime, mas que precisam de uma oportunidade para poder retomar suas vidas, né? De uma forma mais digna. E é isso que a CEDAI vem fazendo, né? Então, de 2001, ele começa, basicamente, com essa parte de prestação de serviços, né? E quando chega em 2007, 2008, surge o projeto de recuperação das matas ciliares do Rio Macacu, que é quando entra a restauração florestal, de fato, no programa, né? E de lá para cá, a CEDAI vem investindo nessa cadeia produtiva da restauração florestal. Hoje, a CEDAI, ela atua desde ir na floresta, coletar semente, produzir essas mudas. São sete viveiros florestais na região metropolitana. E estamos construindo outros dois viveiros em unidades prisionais, um em Resende, outro em Itaperuna. E essas equipes, além de coletar semente, produzir as mudas, elas vão também para campo para fazer o reflorestamento, né? Então, toda essa mão de obra, desde ir na floresta, coletar semente, até estar ali ajudando a plantar, a recuperar aquelas áreas que foram degradadas, é feito com essa mão de obra prisional, né? E a CEDAI, ela está hoje trabalhando e com uma visão de longo prazo, de passar dessa atuação mais localizada para a atuação da restauração florestal em escala. E por isso que é importante para a gente também estar trocando figurinha, conversando com a Regreen, que é a empresa que está propondo essa restauração florestal em escala. Tiago, como é que começou a ideia de ter a Regreen? E até que ponto a CEDAI serve de inspiração para vocês? Bom, nós somos uma empresa de restauração ecológica, ou seja, até dando um passo para trás, o que a gente faz é que a gente pega áreas que foram desmatadas no passado, geralmente décadas ou até séculos atrás, e aí a gente trabalha para que a gente consiga restaurar o ecossistema original que existia nessas áreas, tá? A gente atua hoje em dois biomas, na Mata Atlântica e na Amazônia. A Regreen tem, assim, resumidamente falando, eu acho, três diferenciais competitivos, coisas que ela traz para a mesa e que eu acho que no passado não estavam presentes. Primeiro é um forte embasamento na ciência. Os nossos oito primeiros sócios são todos doutores que fazem pesquisas de ponta, de vanguarda, em diferentes aspectos das ciências ambientais, seja pelo lado da restauração em si, seja pelo lado da análise. Então, a empresa nasce com esse elemento científico muito grande e isso é uma coisa importante para a gente poder ter a escala que a gente quer ter. Então, por exemplo, as áreas de restauração, elas são escolhidas a partir de uma análise geospacial e algoritmos desenvolvidos que ajudam a gente a entender aonde que os benefícios daquela restauração vão ser maior, aonde que a gente vai conseguir capturar mais carbono, onde que a gente vai conseguir contribuir mais para a biodiversidade, para a redução do risco de extinção de espécies, aonde que o impacto para as comunidades vai ser maior, onde que a terra é um pouco mais barata e a restauração pode ser feita também com bastante eficiência de custos. Então, tem todo um trabalho de dados e de tecnologia que embasa o que a gente faz. E aí tem toda uma expertise desenvolvida ao longo do tempo nas próprias técnicas de restauração. Você tem técnicas diferentes que você usa dependendo da localização da área, do uso pretérito da área, se é uma área inclinada, se não é, se tem remanescente de floresta ao lado ou não tem. E aí, com isso, você consegue entender se você precisa fazer um plantinho intensivo, como esse que a CEDAI faz muitas vezes, onde você está plantando lá, às vezes são, chegam a ser 1.600 a 1.700 indivíduos por hectare, ou se aquela área tem um potencial de regeneração natural que a gente precisa só destravar, não precisa remover uma espécie invasora que está ali bloqueando aquilo, mas se a gente fizer isso e cuidar da área, a própria natureza vai se encarregar. Então, acho que essa parte da ciência é um diferencial importante, grande da companhia. O segundo é a escala que o Alan mencionou. Eu acho que, no passado, a restauração ecológica foi algo um pouco mais restrito a esforços individuais ou esforços, assim, muito heroicos, mas não com uma visão de escala como a gente traz para a mesa agora. e a gente entende que é necessário complementar essa visão mais localizada com uma visão maior, até pelo tamanho do desafio que a gente tem. Por isso, a empresa se propõe a fazer isso com fins lucrativos, não é um projeto social. A gente quer fazer isso e ganhar dinheiro fazendo isso, porque é a melhor forma que tem para a gente escalar muito e vão surgir outras regreens lá na frente. Então, a meta hoje é de restaurar um milhão de hectares em 15 anos. É uma meta super ousada, muito mais do que já foi feito no passado. Para ter uma ideia, um dos nossos sócios, o nosso diretor de restauração, um cara que chama Ricardo Rodrigues, que é titular do departamento de restauração da USP, da Exalc. Ele, na carreira dele, restaurou 35 mil hectares. Então, um milhão de hectares é uma ousadia, mas é uma ousadia que a gente acha que é necessário. Eu acho que o terceiro elemento da Regreen é muito importante, que também conversa muito com a CEDAI aqui, tem a ver com a qualidade. A gente quer fazer uma restauração de qualidade, uma restauração que a gente chama de cinco estrelas, em que não só a gente está recompondo a estrutura física da floresta, mas todos os processos que rolam lá dentro. Então, os processos hídricos, o processo de defender o solo, não deixar ter erosão. Isso tudo é muito importante. E fazer isso gerando co-benefícios. O Alain falou muito do co-benefício social, do engajamento que ele tem com a população carcerária, da possibilidade de reinserção dessas pessoas na sociedade. Então, acho que tudo isso valoriza muito o projeto, assim como valoriza, por exemplo, a preocupação que a gente tem com a biodiversidade. De usar 100% de espécies nativas, de fazer um plantio que respeita a biodiversidade necessária da floresta, de contribuir, eventualmente, para criar corredores que diminuem o risco de extinção de espécies e aumentam a incidência dessa espécie na área. Então, acho que tem muita sinergia com o que a gente faz e muita sinergia com esse momento que a CEDAI olha para frente de querer ampliar esse trabalho que ela já faz com tanto sucesso e com tanto louvor nesses últimos 21 anos. Tiago, falou muito de tecnologia, de inovação. A gente está em um ambiente que respira isso aqui, o manancial. E quando começou o Replantando Vida, há 21 anos, a internet, banda larga, digamos assim, estava engatinhando aqui no Brasil. Era aquela conexão de escada que tinha que ser meia-noite para não gastar a conta de telefone. Como é que também o Replantando Vida passa por essas inovações tecnológicas e o que vocês almejam também daqui para frente? Então, o Replantando Vida, por si só, ele é uma inovação social, nessa parte social. A gente traz isso no... A gente costuma dizer que ele passou, ele começou como um projeto, onde você tem início, meio e fim. Ele passa... Hoje ele é um programa, onde é produzido de forma contínua. E mais do que isso, hoje ele é uma tecnologia social desenvolvida dentro da CEDAI, que é uma metodologia que é de trabalho, que a gente desenvolveu ao longo desses 21 anos e que vem ajudando a melhorar essa situação e todo esse panorama que a gente tem hoje de segurança pública no Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem outras inovações que a gente desenvolveu internamente dentro da CEDAI. A gente tem, por exemplo, o substrato que a gente utiliza para a produção de mudas. Ele é a base do lodo de esgoto, que é um resíduo gerado durante a produção do tratamento de esgoto e que hoje no Brasil é praticamente quase todo jogado em aterro sanitário, disposto em aterro sanitário. Só que é um material rico em matéria orgânica, rico em nutrientes e que tem um potencial absurdo para a utilização na restauração florestal. Então a gente desenvolveu pesquisas em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e desenvolvemos um substrato à base de lodo de esgoto e que é um substrato que possibilita a gente produzir as mudas sem usar uma grama de fertilizante químico. Então isso traz uma inovação, diminui os custos de produção, que a gente não precisa comprar um substrato comercial, não precisa comprar fertilizantes e ao mesmo tempo ele produz uma muda de excelente qualidade. Essa foi uma inovação que surgiu dentro da CEDAI. E hoje com o Manancial a gente tem também trabalhado esse espaço, trazido as nossas preocupações, o que a gente entende que a gente pode melhorar para que as startups que participam dos desafios possam trazer essas soluções, essa visão da startup sobre como a gente pode melhorar e avançar para que a gente possa trabalhar a restauração em escala. Isso é super importante e esse tem sido o papel, como a gente tem utilizado esse espaço, principalmente trazendo as nossas preocupações, trazendo a nossa visão de como a gente quer atingir a restauração em escala para que venham essas ideias, essas startups tragam, a gente possa trabalhar em conjunto com elas essas soluções para a visão de futuro da CEDAI. Se eu puder fazer um complemento com o que o Alan falou, o Brasil é uma potência no que diz respeito à agricultura. A gente tem todos os elementos para ser essa potência, a gente tem terra, a gente tem clima, a gente tem a biodiversidade e ao longo dos últimos 40, 50 anos houve muito investimento nisso. Então um hectare de soja hoje produz três vezes mais do que produzia 50 anos atrás, um hectare de eucalipto produz quatro vezes mais do que produzia 50 anos atrás e idem para praticamente todas as culturas da cadeia de agricultura. Isso ainda não aconteceu na civicultura de nativas, nessa parte da restauração. Hoje a gente faz isso muito parecido com o que a gente fazia 30, 40 anos atrás e não aconteceu porque não era econômico. Não é que nem soja e eucalipto que tem por trás um interesse financeiro no desenvolvimento. Então a gente sente que está na hora. A CEDAI já desenvolveu várias técnicas e a gente faz isso, a gente tem que se juntar para que o cultivo de árvores nativas tenha um ganho de produtividade parecido com o que tiveram outras culturas ao longo dos últimos 50 anos. Ora, explica para a gente como é que é feito o processo dentro do replantando. São sete viveiros, cada um tem uma característica, cada um trabalha um tipo de muda, de planta ou não todos falam de uma maneira uniforme e aí vocês vão replicando esse projeto? Sim, são sete viveiros florestais que a gente tem hoje na região metropolitana e todos eles trabalham em conjunto, na verdade. Como o Tiago falou, a restauração a gente geralmente tem como ponto focal a árvore. A gente leva, a gente planta as mudas e tendo o ponto focal da restauração a árvore. Mas a floresta é feita de um conjunto de fluxos, de um conjunto de relações. E cada espécie específica de árvore tem os fluxos e as relações com a floresta, com os outros elementos. Então, uma espécie vai ter um tipo de bromélia, um tipo de epífita exclusiva que vai estar ali na copa dela, vai ter um inseto que vai polinizar, vai ter um animal que vai dispersar suas sementes. Então, é tudo muito específico. E quando a gente pensa em restauração, como o Tiago falou, a gente pensa em qualidade. Então, hoje, por exemplo, a CEDAI trabalha com 250 espécies nativas da Mata Atlântica. E muitas vezes, para você trabalhar uma diversidade muito grande nos viveiros, é muito difícil. Então, a gente divide um pouco entre esses viveiros, essa diversidade. E isso é muito importante para quê? Para que lá no final, os nossos plantios tenham essa qualidade esperada e tenham o máximo de fluxo, o máximo de relações possíveis. E é interessante, esses viveiros foram sendo construídos dentro de áreas da CEDAI. E tem um específico, que é em Magé, que não é numa área da CEDAI, que é dentro de uma unidade prisional. É o primeiro viveiro no Rio de Janeiro dentro de uma unidade prisional, que é o viveiro florestal de Magé. E ele tem uma característica muito importante. É o nosso maior viveiro. Lá tem a capacidade produtiva de 1,2 milhões de mudas por ano. E lá a gente tem pessoas que trabalham, que estão em regime fechado, trabalhando no viveiro, na produção de mudas. E temos o pessoal que já está em semiaberto, que já tem autorização da justiça para sair, que saem todos os dias para fazer a restauração. Esse é um modelo que a gente já tem desde 2014, trabalhando dessa forma, uma parte trabalhando internamente na produção de mudas e uma parte saindo para atuar na restauração. E é um modelo que vem dando muito certo. Inclusive, é esse modelo que a gente está exportando para o interior do Estado agora. Construindo um viveiro no presídio de Resende, justamente com essa mesma característica, uma parte do pessoal que está no regime fechado podendo trabalhar internamente e uma parte que está no semiaberto podendo sair para fazer a restauração na bacia do Rio Paraíba do Sul. E a outra, esse mesmo tipo de modelo, no presídio de Itaperuna, onde a gente teria esse mesmo modelo. Uma parte trabalhando e outra parte saindo. E assim, é importante a gente ter essa produção de mudas, a gente controlar, de certa forma, essa parte da cadeia da restauração, porque não é só produzir as mudas, não é só plantar. Ali a gente está gerando emprego, gerando oportunidade de capacitação. Como o Tiago falou, a restauração, ela vem mudando os seus princípios. Na verdade, ela vem se modificando. Ela vem saindo dessa parte quase artesanal, que eram os plantios, e indo para uma parte comercial. Então, estima-se de até 3 milhões de empregos sejam gerados com restauração florestal até 2050. Então, uma pessoa que está hoje cumprindo pena, se ela sai capacitada para trabalhar na coleta de sementes, na produção de mudas, ou na restauração de fato, a oportunidade desses empregos ambientais, ou empregos verdes, como são chamados, dela se encaixar nesse novo mercado de trabalho que está surgindo, é maior. Então, o fato da CEDAI, ela atuar verticalmente dentro da cadeia da restauração, parte também desse princípio de gerar novos postos de trabalho para pessoas que estão cumprindo pena. E, Tiago, a gente vive num momento de uma grande preocupação em relação ao clima, né? As mudanças climáticas cada vez mais intensas. Por exemplo, agora esse mês de novembro que passou, cadê o calor? Fez frio? E aí, quando é para fazer frio, às vezes esquenta, enfim. Como é que esse processo de reestruturação ecológica também se enquadra dentro dessas mudanças climáticas? Perfeito. Então, só para dar um contexto para todo mundo, o mundo hoje emite mais ou menos 59 gigatoneladas de CO2. E a gente vem emitindo, enquanto planeta, uma quantidade grande de CO2 por muito tempo. Isso está elevando a presença de partículas de CO2 na atmosfera, o que gera um efeito de aquecimento e que tem uma série de efeitos colaterais, desde chuvas, enchentes, uma diminuição, às vezes, da produção das áreas agrícolas, que afeta muito as pessoas, especialmente nos lugares mais pobres. Eu acho que já tem um consenso que foi formado há algum tempo sobre a necessidade de a gente atuar para mitigar esse problema e atuar rápido. A gente vê as COPs, o net zero, a necessidade de limitar um grau e meio, o aquecimento. Então, tem uma movimentação muito grande em relação a esse assunto. O que talvez seja uma coisa marcante dos últimos três, quatro anos e que está um pouco no cerne de por que a Regreen começou a existir agora? Você começou a ter um engajamento maior das empresas. Tradicionalmente, isso era um assunto muito de governo, dos diplomatas e tudo mais. E, mais ou menos, uns quatro, cinco anos atrás, teve um chamamento e uma própria autorrealização das empresas que era importante participar desse assunto. seja pela via voluntária, onde as empresas voluntariamente estão buscando diminuir suas emissões e compensar aquilo que eles não conseguem, seja pela via regulada. Já tem vários países no mundo que obrigam as empresas a levantarem as suas emissões e trabalharem para reduzir essas emissões ou compensar aquelas que elas não reduzem. Então, esse é o contexto que a gente tem só para dar um número. De 2019 para 2021, o número de empresas globais, de multinacionais, de porte, com o compromisso de net zero, aumentou por quatro. Em três anos, quadruplicou o número de empresas e a gente vê que isso continua. E aí, como que é o link com a restauração, é através do chamado crédito de carbono, que é um assunto que as pessoas têm muito interesse. Então, o crédito de carbono, ele representa uma tonelada de carbono sequestrado da atmosfera ou um tonelado de carbono que não é emitido. E esse ativo, ele tem um valor hoje, porque as empresas que têm compromissos de atingir a emissão zero, elas trabalham para reduzir o que elas emitem e quando chega um momento que ela não consegue reduzir mais, ela trabalha para compensar esse negócio. Então, um projeto de restauração é um projeto que gera crédito de carbono que podem ser comercializados com essas empresas. E quando começou o projeto Replantando Vida, esse crédito de carbono não existia, né? Vocês tinham um propósito totalmente diferente do que é hoje, né? Hoje vocês acabam sendo incentivados a plantar mais, a reduzir a quantidade de carbono e isso acaba se multiplicando, né? Explica como é que é feito isso também na prática. Exatamente, Lacerda. Como é que funciona, né? A CEDAI, o principal objetivo da restauração florestal na CEDAI é a proteção dos mananciais de abastecimento público, né? Só que essa restauração, ela obviamente vai gerar também, né? A captação de carbono para aquela floresta. E aí o que a gente tem pensado e o que a gente tem trabalhado para colocar na prática é como a gente pode, no futuro, comercializar esses créditos de carbono, né? Dessas florestas que a CEDAI está fazendo. Dessa forma, a gente conseguiria gerar um rendimento para realimentar esse sistema de restauração da empresa, né? E aí gerando novamente, a gente vai conseguir investir mais e gerando mais novos postos de trabalho. E um diferencial hoje, quando a gente fala em crédito de carbono, é porque é comercializado de diferentes formas, né? E como a gente tem esse aspecto social que é muito forte, de empregar, capacitar, né? E trazer a mão de obra prisional para esse projeto, esse crédito, ele passa a ser um crédito de melhor qualidade e com um melhor valor de comercialização, né? Então a gente também, as conversas que a gente está tendo com a RGREEN, é como a gente pode melhorar todos esses aspectos sociais, ambientais dos nossos plantios, para que no futuro a gente possa estar comercializando esses créditos de carbono também. Se eu puder fazer, acho que dois complementos. primeiro que esse ciclo que o Alan escreveu aí é justamente o caminho para a gente conseguir ter a escala. Na hora que você consegue tornar a restauração algo que gera retornos financeiros, isso facilita com que você capte recursos, invista, traga investidores, naturalmente você vai fazer mais e aí a roda vai girando, né? E o segundo é esse elemento da qualidade que eu achei perfeito. Eu gosto de falar que tem três palavrinhas que determinam o valor de um crédito de carbono, porque não é uma commodity igual outras commodities que tudo vale a mesma coisa. Uma tonelada de crédito de carbono pode valer dez vezes mais do que a outra dependendo dessas palavrinhas. Então a primeira palavrinha é adicionalidade. O quanto que você consegue comprovar para o comprador que o seu projeto ele contribuiu de forma adicional. Aquele carbono não seria capturado se você não fizesse aquilo. E com a restauração geralmente isso é fácil. Isso é parte de uma área que está desmatada há muito tempo, muitas vezes uma área degradada e você ali está replantando uma floresta. Então a adicionalidade é muito clara nesses projetos. A segunda palavrinha que faz toda a diferença é a permanência. O quanto que você consegue comprovar que aquele projeto que você está fazendo ele vai durar décadas e décadas e décadas e vai estar lá quem sabe até na perpetuidade. E aí amarra com o que o Alan falou da floresta. Uma floresta, se ela é restaurada da forma correta, ela é um sistema resiliente. Ou seja, vai acontecer coisas ali, vai cair árvore, lógico, mas está surgindo árvores novas. Então aquilo está em um equilíbrio, em uma resiliência que garante que vai ter a continuidade e a permanência que precisa. E a terceira palavrinha são os co-benefícios. O quanto que o seu projeto está engajando e gerando benefícios para a sociedade no entorno, o quanto que o seu projeto está contribuindo para a biodiversidade, seja na fauna ou na flora. Então esses três elementos, adicionalidade, permanência e co-benefícios, são os que determinam o valor do crédito. Eu já recebi uma muda da cidade desse projeto Replantando Vida, traguei para o meu tio e colocou lá um pau-brasil que ele sempre teve o sonho de ter. E aí antes da gente fazer essa gravação, o Alain estava contando para a gente desse espaço aqui, dessa mini floresta que temos dentro do manancial. Explica um pouco para a gente que tipos de espécie nós temos aqui, quem está acompanhando a gente vai ver também com imagens. O que foi plantado aqui e qual o experimento que é feito dentro desse espaço? Então, quando surgiu a ideia do manancial, uma das ideias foi essa, de se ter uma floresta. Todo manancial deve ter uma floresta para a sua proteção. E a gente tem já vários estudos sobre como as plantas e como as árvores ajudam na concentração, enfim, tem vários estudos que falam sobre isso. mas aí surgiu esse desafio também, que é selecionar as espécies, quais as espécies a gente vai trazer para um ambiente fechado que tem o ar-condicionado, você tem a luz que chega pela janela é bem menos do que ela está acostumada, enfim. E aí a gente partiu, como a gente tem uma gama de espécies maior nos nossos viveiros, a gente partiu dessas pesquisas e fomos adaptando pouco a pouco, vendo quais se adaptam melhor, as quais estavam sofrendo muito, a gente retirava, levava para recuperar e a gente chegou ao último levantamento que a gente fez, a gente estava com 65 espécies somente aqui no Manancial, que a ideia é trazer também essas plantas que são produzidas e que fazem parte também, que carregam um pouco dessa inovação, como a gente falou, todas essas mudas elas são plantadas em baldes que são reaproveitados, que a gente utiliza para a produção de mudas de arborização urbana, então a gente usa uns baldes de maior volume que são de produtos químicos que a própria CEDAI utiliza e teria que pagar para dispor esses baldes da forma correta e a gente acaba reaproveitando esse material para a produção de mudas. Da mesma forma, o substrato utilizado é o lodo de esgoto que a gente falou, que é uma inovação trazida pela CEDAI e que está aqui compondo esse espaço de inovação. Então, essa floresta ela tem esse objetivo, que é de trazer a inovação que foi desenvolvida dentro da CEDAI mas também de proteger o manancial. É aquilo, Tiago, é mais uma prova de que onde você quer, você consegue plantar se tiver um estudo com dados e tudo mais. E você estava comentando em relação à Regreen que consegue fazer um mapeamento de uma área e dentro desse mapeamento você consegue colocar os tipos específicos de mudas de plantas de espécies e criar um ecossistema ali. Como é que é feito esse mapeamento? Perfeito. Então, começa primeiro com aquela análise geospacial a 30 mil pés de altura onde a gente tenta identificar quais são as áreas mais favoráveis para a restauração. As áreas onde você vai conseguir gerar um crédito de carbono mais intensivo, vai conseguir contribuir mais para a biodiversidade, vai ajudar as comunidades no entorno e uma restauração feita num lugar e feita num outro lugar pode ter um impacto várias vezes, quase uma ordem de magnitude, chega a ser oito vezes a diferença de uma área para a outra. Então, isso ajuda a gente a entender aonde que a gente tem que estar. Identificado isso, a gente tem que descer para o nível já da propriedade, e são propriedades e áreas grandes. A CEDA mesmo restaura centenas de hectares por ano, quer restaurar milhares de hectares, a gente também, e a verdade é que nenhuma área é exatamente homogênea. dentro da própria área você tem diferenças, vou dar um exemplo claro, pega uma área que é uma área de pasto, geralmente a área que é mais plana é a área onde o gado fica mais, ele compacta o solo, o proprietário provavelmente usou pesticidas, então aquilo ali acabou destruindo um pouco o banco de semente que tinha no solo, então essa área, por exemplo, você vai ter que fazer uma restauração mais intensiva. Não vai adiantar você só remover a braquiária que é o capim invasor, você vai ter que adubar a área, você vai ter que plantar, você vai ter que eventualmente fazer um manejo adaptativo ali para aquele negócio conseguir seguir em frente. Na mesma propriedade talvez você tenha uma área mais inclinada, aonde o proprietário não roçava tanto, não colocava tanto pesticida, talvez ali tenha um potencial de alienação natural maior e ali você não vai precisar fazer isso tudo, a natureza vai te ajudar, então no fim toda a propriedade ele é um mosaico, um mosaico desses diferentes métodos de plantios que estão adaptados às situações que você encontra ali e o objetivo é independente do mosaico que você vai criar daqui a 30, 40, 50 anos tem que ser uma floresta de 5 estrelas. A gente está aqui de frente, o Cristo Redentor ali, a floresta da Tijuca, uma floresta urbana replantada do mundo é um desses exemplos que é possível se fazer e se preservar essa área. Agora, o Replantando Vida ele não é apenas nessa questão ambiental, tem dentro do projeto outros subprojetos com os presidiários, conta um pouco para a gente também. Sim, sim, o Replantando Vida ele é muito mais do que só a restauração, ele faz toda essa gestão da mão de obra prisional dentro da SEDAI, então hoje a gente tem pessoas em cumprimento de pena que estão trabalhando no auxílio dentro da estação de tratamento de água, a gente tem os serviços gerais, então, por exemplo, hoje toda a manutenção do prédio da SEDAI é feita com a mão de obra prisional, a gente tem o serviço de jardinagem, o call center da SEDAI tem apenas trabalhando, então você tem diversas atividades e a gente até é bom aproveitar o espaço para convidar outras pessoas, outras empresas, instituições para vir conhecer em loco, para mostrar que independente da atividade a gente pode estar utilizando, dando oportunidade para essas pessoas trabalharem, são pessoas, trabalhadores como qualquer outro, então qualquer ramo de trabalho pode ser preenchido, pode estar se utilizando, hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do planeta, e aí dentro quando a gente pega o recorte do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem a terceira maior população carcerária do Brasil, são mais de 50 mil pessoas em cumprimento de pena, e quando a gente vai ver a questão do trabalho prisional, o Rio de Janeiro ocupa o último lugar no ranking de trabalho prisional no Brasil, então eu fico muito feliz quando a gente vê a CEDAI representando 70, em alguns momentos 75, 80% de todos os presos que estão trabalhando hoje no Rio de Janeiro estão trabalhando dentro da CEDAI, mas ao mesmo tempo é triste, porque a gente vê tantas instituições, tantas empresas que poderiam estar adotando esse modelo e ajudando o Rio de Janeiro sair dessa última colocação, então acho importante também a gente convidar outras empresas, outras instituições a conhecerem o trabalho que a CEDAI já faz há 20 anos, que já é um trabalho consolidado, para mostrar que é possível e que isso pode ser feito. Eu gosto de fazer alguns hiperlinks com os episódios anteriores, no primeiro nós trouxemos aqui exemplos dentro do Guandu, que é a maior estação de tratamento do mundo que é possível se der certo no Guandu, você aplica em várias outras estações de tratamento de esgoto e a gente também trouxe no último o Pacto Global da ONU, que começou lá em 1992 aqui no Rio de Janeiro, o COFANAN nos anos 2000 começou a implementar e tem as metas para serem atingidas em 2030. Isso também muda um pouco a perspectiva, os experimentos que a CEDAI vem trazendo que podem se expandir para o mundo e as empresas trabalhando um pouco com esse foco do Pacto Global. Queria que vocês trouxessem um pouco essas conexões que a gente está trazendo aqui no Manancial nesses três episódios. Eu tenho visto muita empresa surgir não só fazendo exatamente o que a Regreen faz, restauração ecológica, mas muitas empresas surgindo nesse ecossistema e acho que esse é um ponto importante. Se a gente quer ter o impacto no planeta que a gente precisa ter, a gente não vai conseguir fazer isso verticalizando com enormes empresas multinacionais que fazem de A a Z. A gente tem que criar o ecossistema, tem que criar as cadeias de valor. Esses três milhões de empregos que o Alan falou são viveristas em cada um dos locais, são coletores de sementes, são mão de obra de implantação, mas é também tecnologia para monitoramento usando drones, é tecnologia social. Então, eu percebo e eu não sou tradicionalmente desse meio, diferente dos meus sócios que são pesquisadores que estão 20, 30, 40 anos de fazer isso, eu venho do mundo financeiro, me juntei com a cabeça de ajudar a empresa a se desenvolver e me impressiona muito ver como é uma área fértil para o surgimento de novas empresas no qual o pensamento não é aquele nosso tradicional do tipo eu faço uma atividade e eu trabalho para mitigar os impactos para que ela seja sustentável. A própria atividade é a sustentabilidade. Isso é fundamental para a empresa, não é um efeito colateral. Exatamente. E não, e linkando com os dois primeiros episódios, foram bem interessantes. Se a gente pegar no primeiro episódio o presidente Leonardo e o Ellis falando sobre segurança hídrica e como as inovações podem ajudar, já vem ajudando na segurança hídrica do Rio de Janeiro. então foi falado muito sobre essas inovações de curto prazo no caso das boias, as unidades de tratamento de rio e o reflorestamento que a gente vem fazendo na bacia do Guandu já parte para essa segurança hídrica a médio e longo prazo que é super importante também a gente ter essas medidas de curto prazo mas também ter o fortalecimento da infraestrutura verde dessas bacias hidrográficas para que a gente possa ter esse fortalecimento a segurança hídrica a médio e longo prazo e em relação ao pacto global e os ODS o Replantando Vida sem dúvida nenhuma ele vem contribuindo com o avanço dos ODS dentro da CEDAI e como você falou no caso do Guandu da Eta Guandu que tudo que é feito ali pode ser exportado para o mundo no caso do Replantando Vida também porque tanto a restauração florestal quanto o sistema prisional são desafios mundiais hoje não são nem desafios nacionais são desafios mundiais então o que a gente espera é que esse modelo essa tecnologia social que a CEDAI vem desenvolvendo ela obviamente possa ser exportada para outros estados para outros países para que a gente possa avançar tanto na restauração quanto no trabalho prisional Tiago queria que você falasse as suas considerações finais as suas próximas metas da Regreen o propósito dela como é que vai ser aplicado daqui pra frente palavra sua perfeito eu acho que quando a gente olha sei lá os últimos 200 anos de desenvolvimento econômico do Brasil em geral e do mundo também eu acho que em geral a gente se desenvolveu consumindo os recursos naturais do mundo usando esses recursos naturais em prol do desenvolvimento e eu sinto que a gente está num momento agora como sociedade de reinventar esse negócio reequilibrar esse negócio e começar a gerar valor restaurando os recursos naturais do mundo e jogando a favor do que é uma das principais vocações do Brasil que é produzir vida produzir floresta a gente tem essa vocação e a gente tem um espaço para ocupar nisso então a Regreen se propõe a restaurar ajudar a restaurar a infraestrutura verde do Brasil e é uma empresa que não poderia existir em outro lugar do mundo ela produz uma solução que é para o mundo mas ela tinha que estar aqui no Brasil então eu fico muito animado com essa conversa que a gente tem com a CEDAI para a gente trabalhar juntos e conseguir ter a escala que a gente quer ter Alan, vem o oitavo, viveiro o nono, décimo, décimo, primeiro como é que estão os passos do Replantando Vida? Não, a gente vai inaugurar o oitavo e o nono principalmente um no sul fluminense e outro no noroeste para atendimento a essas demandas e o que a gente espera na verdade é que a gente vá de acordo com o que for sendo necessário obviamente a gente vai ajustando essa infraestrutura da empresa mas acho que o mais importante é avançar na escala da restauração a escala está muito relacionada aos métodos que são utilizados e principalmente com essa escala a gente vai conseguir gerar muitos postos de trabalho esse é o principal foco é isso, é gerar postos de trabalho para que a gente possa estar contribuindo com o Rio de Janeiro para sair dessa lanterna do ranking do trabalho prisional no Brasil e principalmente modificando vidas porque o resultado ele não é a gente tem vários resultados que são mensuráveis quantas árvores a gente vai plantar quantas pessoas vão ser empregadas mas tem outros resultados que são muito difíceis de dimensionar a gente sempre pega um retrato daquela primeira pergunta que você fez sobre 2001 e agora e aí o pessoal que estava lá em 2001 em 2001 eu tinha só 10 anos de idade mas o pessoal que trabalhava em 2001 falava a dificuldade que era de se alocar uma pessoa em cumprimento de pena no seu local de trabalho você tinha que quase impor que a pessoa ele vai trabalhar aqui porque as pessoas não aceitavam essa mão de obra dentro da empresa e ao longo de 20 anos essa cultura dentro da empresa foi modificada hoje as pessoas ligam toda semana tem uma lista que a gente tem que atender pedindo gente para trabalhar e tal porque esse preconceito foi quebrado dentro da empresa e aí a CEDAI o tamanho que é a CEDAI eu tenho certeza que hoje os funcionários da CEDAI tem muito menos preconceito em relação a essa força de trabalho do que se a gente for comparar com outras empresas que nunca tiveram essa experiência e isso é difícil a gente mencionar esse tipo de impacto e eu acredito que quanto menos preconceito a gente tem na nossa sociedade melhor para a nossa sociedade para a gente avançar em outras pautas então eu acho que o futuro é esse é a gente gerar mais postos de trabalho mostrar jogar mais luz em cima desse trabalho que a CEDAI vem fazendo que ainda infelizmente é pouco conhecido por outras empresas outras instituições para a gente mostrar que dá certo que dá para avançar e principalmente dá para mudar a vida a vida dessas pessoas que estão conseguindo emprego gerando renda mas também a nossa vida deixando um pouco para trás os nossos preconceitos também agradecer ao Alain ao Tiago a você que está acompanhando aí o nosso bate-papo o nosso Talks no Youtube Band News FM Rio gostou, curte se inscreve compartilhe esse vídeo a cada 15 dias nós temos um novo Manancial Talks para você então fique ligado e mais uma vez obrigado por assistir esse bate-papo mais uma vez obrigado a todos obrigado a todos também que estão aqui presentes e até a próxima tchau 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 Tchau